Carlão, o mestre, o mercado está batendo na via e abrindo oportunidade para mais aporte. Na sua visão, o resultado ainda deve vir pressionado nesse segundo trimestre? Com certeza deve vir pressionado. Não é o que eles estão precificando, que é falência, mas com certeza deve vir pressionado. A gente tem uma economia brasileira que ainda está reagindo. Ainda temos juros em 3,25, que foi alterado agora. Então, todo o segundo trimestre ainda tínhamos juros afetando as operações em 3,75. Então, você deve ter custo muito alto ainda de carregamento da dívida. Você deve ter a operação ainda com um país que está com a economia mais pressionada, redução no consumo e por aí vai mais andando. Então, o preço está de uma operação em recuperação judicial pegando fogo com gente atirando conta. Não acho que a precificação está casada. Mas que a operação vem pressionada, com certeza vem. Você tem um cenário que ainda é de pressão econômica no Brasil, de custo de carregamento da dívida alto e por aí vai. Talvez a gente veja, como viu no último trimestre, a gente viu o quê? Deve ver melhoria operacional. A gente tem um espaço aberto no mercado pela situação da americana. Então, você deve ter ali algum ganho de market share, alguma melhoria nesse tipo de coisa. Como, na última vez, a gente viu o quê? Melhorias operacionais, mas que ainda não se refletem no bottom line, no resultado líquido da operação. Mas o resultado, com certeza, deve ser impressionado, como de vários ativos do portfólio. O que eu tenho, quando eu tenho a redução de meio ponto percentual no Selic, não é a mágica pirilim-pimpim, bibiribabiribu, à la Cinderela, que troca a operação do momento ruim para o momento bom. O que eu tenho é um delta de melhoria e é indicativo de que eu estou indo em uma trajetória mais positiva. Mas, com certeza, devemos ter ainda uma operação pressionada. Não uma operação que vale 1,80 por ação, mais uma operação pressionada. Não uma operação pressionada.